Mais um vídeo para o canal, hoje 24 de outubro de 2022, eu comprei esses três equipamentos aqui para a minha oficina hobby aqui que eu tenho na minha casa, como vocês podem ver, eu não tinha essa máquina, faz muito tempo que eu queria comprar uma serra dessa aqui, certo? E aí eu comprei ela dupla, serra de esquadrilha de bancada, ela corta em cima, como corta como serra de esquadrilha, entendeu? E aí eu comprei mais esse equipamento aqui, que eu não tinha, e aquela outra caixa ali, aí eu vou abrir para vocês, dar uma olhada e para vocês tirarem algumas dúvidas, né? Porque eu procurei na internet, tem poucos vídeos sobre esses equipamentos, certo? Vou mostrar agora para vocês abrindo. É isso aqui, que é para segurar o pó, né? Certo? Coletar o pó, né? Ela tem uma saída atrás que tem um pó. Aí vem essa outra peça aqui, vem então, essa outra peça aqui que deve ser de cima para poder movimentar, né? Essas duas, essas duas barras aqui, ó, que é para colocar na lateral, para poder prender ela, gostei do manual. Essa máquina na loja do Mecânico, ela está mais barata, eu vi na Shopee por R$1.400,00, na loja do Mecânico eu comprei por R$1.000,00. R$999,00, dizendo como é que é para utilizar, gostei do manual, porque é bastante coisa, tem umas máquinas que eu compro que é só uma folha, de A4. Mas também por esse preço, né? Esse aqui, ó, é os pezinhos. Ó, vem esses pez aqui, para também se você quiser fixar em alguma bancada. E ele tem com essa... Aí vem... Eu não sei o nome, como vocês deixam aí nos comentários, isso aqui é para fazer ângulo, para cortar com ângulo. É bom. Não era para ser de plástico, era para ser de alumínio, né? O material melhor, né? Porque plástico pegou, quebra, né? Mas... Ó, era para ser esse material aqui, zinco. Aí eu falei dos pezinhos, aí vem dois chaves, não, vem três chaves. Tem essa aqui, eu acho que é para trocar a lâmina dela. E vem essa aqui, e a ala, né? Duas alas. Eu acho que é para trocar a lâmina. Duas não, três. Três alas. Uma maior, uma média e uma pequena. Sabe de força. E aqui é a máquina. Eu tenho muito espaço, eu vou ter que botar no chico, que é para vocês verem. É a máquina. Ó. E aí tem esse... Para empurrar a madeira, para você não pegar, né? Ó, já vem com disco. Certo? Quando eu for testar ela, eu vou filmar para vocês. Ó, tem essa segurança aqui, que é bom para você não bater o dedo, né? Tem aqui outra... Informativo, ó. Colado na própria peça. Aí aquela peça... Essa peça aqui é para cá, ó. Ela fica aqui. Para você regular, para poder cortar a madeira. Tá cheio. Pronto. Ela não lava esse banco aqui, né? Mas aí eu vou fazer uma bancada para ela. É aparentemente... Bom, ela vem... Eu pedi 220 volts, que é aqui de Fortaleza, né? Tem também de 110, certo? O cabo também gostei, porque é, ó, grande. Uns 2 metros de cabo. Aqui em cima, ela corta a madeira, como vocês podem ver. E aqui embaixo, aqui embaixo é a Serra Esquadrinha. A gente tem que ter um parafuso aqui, ó. Você tem que afrouxar. Tem outra... Tem um negócio aqui que você puxa. Depois eu mostro para vocês. Eu vou estar olhando direitinho e vou abrir os outros pacotes, né? Como eu disse que eu tinha comprado. Eu vou abrir esse outro pacote aqui, eu vou botar ele aqui de lado. Vai ter vídeo, vai ter muito vídeo sobre ela. Vou abrir esse outro aqui. Eu acho que esse aqui é o capacete que eu comprei. Porque faz tempo que eu tenho uma máquina de sol e não tinha um capacete de vergonha. Pega aí meu capacete aí, filho. Minha protetor. Mostra logo. Vou mostrar aqui meu protetor aqui. Ó, meu protetor. De que veio. De que veio, ó. E aí, às vezes, eu ia soldar, ia ficar com meus olhos pegando fogo. Porque eu não tinha preguiça de usar. Agora é... Ele é automático. Ó, é isso aí. Bem embalado, né? Ó. Agora é o capacete. É, agora é o capacete. Vai vir? Vai vir. Aí, ó. Barato também, né? Porque 79 reais. Um negócio desse aqui, ó. Tem um local pra colocar. Entendeu? Isso aqui é pra ajeitar no capacete. Vê o manual. Eu não sei o que é isso aqui. É uma proteçãozinha. Depois eu vou ver. Tá aqui o capacete. Ó, ele é automático, ó. Ele é automático. Certo? Na hora que você... Você tá enxergando tudo, ó. Aqui. Na hora que você... Pinga o... O... Um bastão de solda. Ele escurece automaticamente. Não dá pra ver, mas depois eu morro direitinho. Entendeu? Aqui tem duas baterias. Quando acabar, você troca. Eu acho que já vem com a bateria. Muito bom. Recomendo, viu? Eu vou testar e aí eu vou dizer pra vocês. E aí eu vou abrir aqui o terceiro. Isso aqui é uma moça. A minha moça era essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa moça. Isso é moça de gente. Não tem como cortar um parafuso, um negócio, uma chapa com um negócio desse aqui, não. Pronto. Aí esse outro aqui é uma moça. Número 4. Comprei por R$189,00, certo? Na loja e no mecânico também, certo? Incluí essas peças porque o Fresh também saiu, essas três equipamentos, saiu R$70,00. Pra capar Fortaleza. Então eu incluí. Ó. Ela é uma moça giratória. Ela gira. Ó. Se eu tiver na bancada pra fazer algum serviço assim, aí não. Aí eu giro ela. Também gostei. A marca. Espanta. Espata. Muito boa. Também vou fazer alguns testes e aí mostro pra vocês. Também não tinha. Ó. Número 4. Depois eu vou detalhar... É... Eu vou detalhar os equipamentos que eu tenho na minha oficina. Tem isso aqui. Pra fazer pintura pequena. Tem umas coisas aqui. Tem outras coisas ali. Aí eu vou mostrar pra vocês melhor. Certo? Foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. Pra... Pra que outras pessoas possam ver e comprar, né? Entendeu? Pra vocês verem como é que é. E aí